Mesmo não vendendo smartphones oficialmente, a Xiaomi é uma das marcas mais utilizadas aqui no Brasil Superando marcas como, por exemplo, a ASUS E a gente vai comentar um pouco mais sobre esse assunto neste vídeo Então larga o like, roda a vinheta e vamos nessa Música E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui para passar uma informação que provavelmente vai ser de grande utilidade Não, não, mas a nível de informação mesmo para a galera aí, né? Porque eu publiquei recentemente uma matéria no meu site E eu acho que essa matéria vai ser um pouco relevante, né? A Xiaomi mesmo não vendendo smartphones oficialmente aqui Ou seja, ela não dá suporte, não tem assistência técnica A Xiaomi já chegou a vender smartphones oficialmente aqui no Brasil em 2015 Mas saiu logo porque ela viu que a barra aqui é pesada, mano Se a empresa quiser vender smartphone barato, o Brasil não é o melhor lugar Então provavelmente deve ser por isso, né? Por causa da carga tributária, o governo fila da mãe que a gente tem A empresa foi obrigada a sair do país E há alguns rumores, né? De que a empresa pode voltar a atuar aqui no Brasil Vamos ver aí, né? Depois do novo governo, né? Se vai facilitar algumas coisas para as empresas voltarem a atuar aqui Como Nokia, Xiaomi Eu quero muito que essas empresas voltem a atuar aqui no Brasil Porque com o mercado mais concorrido fica muito melhor para a gente Porque só quem ganha é a gente consumidor, não é mesmo? Então, mais recentemente eu publiquei uma matéria no meu site Onde disse que uma empresa responsável por fazer pesquisa Relacionar ao market share de algumas empresas de smartphones Fabricantes de smartphones Ela destacou as marcas que mais vendem smartphones aqui As marcas mais utilizadas, né? Em primeiro lugar está a Samsung Porque a Samsung, mano, a Samsung fabrica e lança um smartphone a cada semana Por exemplo, se não é aqui no Brasil, é em outro país É J7 Pro, é J7 Prime, é J7 Core, é J7 Duo É tanto smartphone que não tem como a empresa realmente não começar a vender mais smartphones que outras marcas A Motorola, né? Por outro lado, que tem o portfólio mais enxuto, né? Você consegue definir, distinguir todos os modelos da Motorola que está sendo comercializado no Brasil Porque não são muitos, né? Se comparado a Samsung Não tem aquela confusão Mas ainda assim, a Motorola está no segundo lugar, né? Está ali, bem atrás da Samsung No quesito usabilidade de smartphones aqui no Brasil Aí atrás da Samsung e da Motorola A Apple com aproximadamente 15,9% de pessoas que utilizam smartphones aqui no Brasil Então, uma coisa que eu não mencionei, né? A Samsung tem 34% aproximadamente A Motorola, 28,44% A Apple, como eu falei, 15,9% Aí depois tem a LG, 11,6% de utilidade Aí eu vou pular aqui para falar um pouco sobre a Xiaomi, né? Que é o foco do vídeo, né? A Xiaomi, a bocanha aproximadamente 1,12% De pessoas que utilizam aparelhos da Xiaomi aqui no Brasil Eu tenho percebido em algumas comunidades no Facebook E onde tem mais gente, mais membros São comunidades da Xiaomi Uma coisa estranha Porque a empresa não vende smartphones oficialmente aqui Mas devido ao fato dela oferecer bons smartphones, configurações Que não tem como você criticar A um preço super... Eu não digo justo, né? Porque a mão de obra lá na China é muito barata Então, por isso que os aparelhos são bem mais baratos Então, a Xiaomi, ela é uma daquelas empresas Que não economiza na construção Em equipar os smartphones O software dela é bem desenvolvido É bem otimizado Então, também tudo isso leva as pessoas a confiarem mais na marca Então, se a Xiaomi vendesse oficialmente Aparecer aqui no Brasil Eu acho que não daria para muitas marcas aí, viu? Porque Samsung, Motorola Tem deixado muito a desejar Parece que elas não têm cativado os seus clientes Então, se a Xiaomi chegasse aqui, mano Ia arrebentar a boca do balão Então, a Xiaomi tem apenas 1.12% de pessoas que utilizam smartphones dessa marca aqui no Brasil E ela está na frente até de marcas como a Asus Que monta e vende oficialmente os aparelhos aqui no Brasil A Asus também costuma oferecer smartphones com um ótimo custo-benefício Os preços também não são alarmantes São preços que dá para pagar tranquilamente nos smartphones Ela oferece uma otimização de software também Que cativa alguns utilizadores Essa modificação de interface, inclusive, foi muito criticada no início Logo nas primeiras versões Mas a empresa tem melhorado muito Mas ainda assim, não sei porquê Mas a marca ainda não conseguiu abocanhar uma participação de mercado Que realmente deixe a empresa alegre O sonho da Asus é pegar, abocanhar parte da participação de mercado da Motorola E você vê aí nas apresentações de cada novo smartphone da Asus Asus iPhone Você vê sempre o gerente de marketing falar sobre a motinha Sempre criticar a marca A marca Motorola realmente, de fato, tem muitas críticas Mas ainda assim é um nome que já foi estabelecido no Brasil Porque a marca já vende há muitos anos E eu acredito que é por isso Que de alguma forma ou de outra Os clientes, consumidores, os mais leigos até Compram o aparelho por causa da marca Que parece que passa mais uma confiabilidade Assim como a Apple A Apple também passa uma confiabilidade Tanta propaganda Tantas pessoas famosas que utilizam A Motorola também faz muita propaganda Eu vejo muitas pessoas utilizarem a aparelho da Motorola Em malhação, em algumas novelas Eu acho que isso cativa muito as pessoas As pessoas, sei lá, são atraídas de alguma forma Então a Asus ainda não é a sua vez Mas vai aguentando no mercado Que quem sabe você abocanha aí 3% da participação de mercado aqui no Brasil Então é isso, pessoal Como eu disse, era só a nível de informação mesmo, né? Essa questão aí da Xiaomi Tá sendo bem utilizada no mercado Aqui no Brasil, inclusive E se a empresa Eu tô vendo alguns humores, né? Eu sugiro alguns humores De que a empresa pode voltar Não tem nada confirmado São só especulações Então não se firme nessa informação Que eu tô passando aqui, viu? É só uma pitadinha de informação Pra vocês ficarem um pouco alegres Se a Xiaomi voltar pro Brasil Se prepara a Motorola Se prepara a Samsung E se prepara mais ainda a Asus Então vou ficando por aqui Então vou ficando por aqui, pessoal Um abraço e até a próxima